Sim rapaziada, atualmente no mundo do Ben 10 eu estou preso. E eu sei que nesse exato momento vocês devem estar se perguntando o que eu estou fazendo em uma prisão. Mas a resposta é simples. No último dia que no nosso servidor de Ben 10 teve um evento de leilão, cujo principal evento era a venda do carro do Kevin. Então a vila dos youtubers foi aberta tanto para os vilões quanto para os heróis. Para fazer aquela negociação bacana. Mas quando eu consegui comprar o carro do Kevin, algo aconteceu. Mano, eu vou te mandar para a Furet. Tu agora tem que ser raptado e é isso. Mano, papo reto. Você é Zé, eu não vou ser raptado porque você é um mané. Toma. Nossa, eles estão me atacando aqui, rapaziada. Meu Deus. Você acha que é quem? Eu não consigo ver. Os caras estão me atacando aqui, tio. Mano, eu falei que não era para abrir para bandido isso daqui, galera. Calma, calma, calma. Estou chegando, estou chegando. Eu estou aqui também, relaxa. Vocês saem daqui, vocês saem daqui. Que isso, rapaziada? Não, é um crazy, um plano crazy. Que plano? Que plano, esses caras é pilantra, mano. Prede o crazy. Pega o crazy. Estou tentando, estou tentando, estou tentando. Quem que é o C? Quem que é o crazy? Eu sou o Quatro Braços, sou o Quatro Braços. Está aqui dentro do buraco, dentro do buraco. Caraca. E é, amigos, me ajuda aí, galera. Mano, eles são o Goku e o Atômico, mano. Atômico e o Goku. Bora, 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 né? Nossa, onde eu estou, rapaziada? E cadê meus homens e tri... E foi desse jeito que eu acabei preso aqui? E aí, crazy? E aí, meu mano? Você sabe que meus amigos vão me tirar daqui, né? Ah, para. Ninguém sabe onde isso fica. Cara, todo mundo sabe onde isso aqui fica, mano. Dependendo, tu estás muito embaixo, assim, da terra. É sério? Eita. Mas eu confio, eu confio. O bem sempre vence o mal, meu mano, o Fuyuki. Ah, mas isso aqui não é uma história normal, como todas as outras. Por quê? Porque nessa história, o mal vai vencer o bem. Não, não, não. Nessa história, um relógio esquisito veio do infinito. Você gostou, né? Eu não vou ficar falando com o vilão, não, mano. Sai fora, velho. Vou ficar aqui esperando meus amigos virem me salvar. Oxi, hi, gente. Calma, calma, calma. Fala, tá. Eu estou preso, meu mano. Tá, então, pera aí. O que você vai fazer? Mas não sai daqui, ó. Se liga. Calma aqui. Ah, mano. Mas só pega isso aqui, mano. E boa sorte. Pegou o quê? O que é isso? Mano, já saiu aqui, né? Eu não tenho nem relógio. Como eu vou aguentar essa explosão? Pega isso aqui, mano. Eu vou te ajudar o meu aqui. Pega aí o meu. Ô, parceiro. Mas já chega lá, explodiram ou vamos anunciar alguma coisa antes? Mano, dá pra anunciar a guerra final, mano. Ô, vamos, vamos, vamos. Ó, vou virar o alien que mais combina comigo, parceiro. Esse aqui, ó. Toma, macacaranha. Vamos. Meu Deus. E cadê? Você veio sozinho? Não, o Herbert tá lá. O Herbert tá fazendo os caras. Não veia eu. Mano, eu acho que todo mundo já viu nós, velho. Olha ali. Eu estou lutando? Vamos declarar a guerra, vamos declarar a guerra. E aí? Viu tudo certo? Opa, amigos. E aí? E aí? Vocês acharam que eu não ia sair? Muito obrigado aí, amigos. Nada, velho. Que isso? Você achou mesmo que eu era vilão, mano. Ah, achou. Antes de tudo, cadê minha bolsa? Não, tá ali, ó. Tá ali, ó. Já vi que tá aqui com o grupo mesmo. Você não vai pegar sua bolsa, não. Você não vai pegar sua bolsa, não. Calma aí. Ô, Rinos. Eu vou... Eu vou ter uma preocupação maior pra você, mano. Olha aqui, ó. Vilões, te apresento a Nuk. Meu Deus. Meu Deus. O que que foi isso aqui, velho? Mano, eu não tenho nada. Que isso, velho? Mano, eu quase morri de diamante com LX, velho. Eu não... Eu acho que eu só não morri porque, mano, eu fui lá pra cima. Mas cadê os vilões? Mano, na chave vocês já... O que que vocês estão falando aí? O que que vocês estão falando aí? Meu Deus. Inteira. Inteira. É português. Você achou que ia poder... É a segunda vez que vocês fazem isso. É a segunda vez. Então, meus queridos... Eu tô posicionando por dois minutos. Tô se posicionando a minha base toda. É. O karma chegou. Tudo aqui, ô, Rinos e Fuyuki. Considere isso um pedido de guerra. A gente vai acabar com isso tudo, velho. É um pedido de guerra. Se eu fosse vocês, eu saio daqui logo rapidinho, tá? Eu gosto da outra. O que? Você quer que eu explora outra? Cara, eu acho que não tenho porquê não ficar brigando, velho. Vai, vai, vai. Tem heróis e tem vilões. E o Ebert já declarou a guerra. Então, vamos fazer algo. Vamos daqui três dias a gente lutar no TENG. O que que vocês acham pra ver quem vai dominar esse mundo? Tá bom, vai, 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 vai. Ok, ok, ok. E aí, vamos então embora, heróis? Eu topo, eu topo. Eu tô vazando. Meu Deus, olha. Eu tô vazando, mano. Porque que isso aqui foi demais, velho. Ah, mano, muito obrigado, amigos, por me salvar. Oxi, oxi. Como assim? Uma queen? Oxi, que parada é essa, velho? É a nova aqui, mano. Eu tenho certeza que quem fez essa dinamite foi você, né, Ebert? Foi, foi, foi. Nossa, que custou caro, tá? Nossa, mano. Mano, olha aquilo, velho. É um buraco negro, olha lá. Cara, por isso que eu falo que o time dos heróis são os melhores, cara. Mas, e aí, vamos embora? Ô, toma aqui de presente, ó. Só pra você não ficar com inveja. Vai, você. Eles vão precisar de graça. Ô, você vendeu uma queen também? Sim, sim. Então vira, não é três de uma queen. Deixa eu colocar ele, deixa eu colocar ele. Coloca na segunda mão que pega o efeito. Beleza. Ixi, galera. Eu tô dentro do mac queen, mano. Que isso, mano? É gostoso, né, mano? Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Olha só a velocidade desse carro. É, pique se ele é oito, mano. O que que tá acontecendo no servidor de Ben 10, mano? Esse cara é muito quebrado, velho. A gente tá simplesmente fugindo de um ataque dos vilões, corrê-la pra uma queen, cara. Meu Deus, velho. Isso aqui é totalmente novo, mano. Totalmente novo pra mim, cara. Pô, então a guerra final vai ser no The End. Três dias. Cara, eu escolhi o The End, o Hebert. Porque no The End a gente não destrói nada do mundo, né, mano? É verdade. E pode ser que vai ter muito alien x, né, mano? É perigoso. É verdade, né? Vai ser lindo. Você vai sobrecarregar o mundo, né, mano? Então é melhor lá no The End mesmo. Toma, cheguei na vila. Que isso, hein, mano? Pô, inclusive tem que ativar seu totem, viu? Eu não consegui, velho. Ah, demorou. Ô, Hebert. Oi? Eu paguei 30 mil e você deu de graça pro Crazy, cara. Cara, eu tava preso, mano. Ah, mas você ficou na estrada, velho. É. Mas você continua pagando 30 mil. E eu nem peguei a minha bolsa lá com vários Omnitrix, mano. Nossa, é mesmo. Ah, ele explodiu. Nossa. Eu vou me vingar, mano. Eu vou me vingar, velho. De mim? Não, dos caras lá, velho. Ah, tá. Amigos. Não, não, tá de... Cara, você quer fazer gastar dinheiro? Você tem noção porque eles pegaram... Não, não. Eu tenho uma cabeça pra você aqui. Eu tenho uma cabeça pra você aqui. O quê? Deixa eu ver o que você tem. Eu vou pegar aqui pra você. É de graça, hein, pra ele. Tá bom demais, hein? Eu vou, mano. Você tá vendo, cara? Você viu? Naquela cabeça do Ardity, ele deixou lá os Omnitrix dele, mano. Roubei tudo, já. O Ardity? Aham. Caraca, eu vou lá dar uma olhadinha depois, cara. É, então. Eu guardei uns Omnitrix lá, mas pode pegar, tanto faz. Demorou. Muito obrigado, hein, Rajinx. Tô vendo que você já tá comendo truque X aí. Tá bonitão, hein? Ah, ele não foi, mano. Deixa eu ver. Tá aí, tá aí, tá aí, daí. Calma aí. Oxi. Você me deu um Omnitrix bebê, cara. Pega o que eu te dei. É, pô. Não, calma aí, calma aí. Eu te salvo. Gasto 50 mil numa bomba. E você ainda tá reclamando? Mano, olha o quatro braços aqui, mano. Ele é magro. Ah, vai pra lá. Vai, Grato. Vai, que a gente entra pra lá. Não, muito obrigado pelo Omnitrix bebê e pelo Macuinha aí. Everton, muito obrigado pra me salvar. Amigos, se preparem. Pois a guerra final é daqui a três dias, hein? Demorou, demorou. Eu vou estar pronto. Demorou. É nóis. Tamo junto. Obrigado por me salvar, galera. Se precisar, é só me chamar, hein? Tá bom, gente. Tá bom, gente. Bom, galera. Eu falei que os meus amigos iam vir me salvar. Mas as coisas não vai ficar assim. Eu quero me vingar ainda hoje daqueles vilões, cara. Ah, o meu carrinho do Kevin. Eles guardaram até meu carro do Kevin pra mim, velho. E vocês devem estar se perguntando como eu vou me vingar dos vilões. E eu já tenho a resposta. Literalmente hoje lançou um novo Omnitrix. Que, no caso, é o Blood Tricks Definitivo. Que se faz com o Super Blood Tricks, que se faz com o Blood Tricks normal. Ou seja, é um Omnitrix muito fácil de conseguir fazer. E pelo que o Rajinx falou, acho que ali na cabeça do Arditt, tem alguma coisa diferente, cara. Bom, eu tô pobre, eu tô sem nada. Os caras roubaram minha carteira, roubaram meus itens, roubaram tudo. Então eu vou dar uma olhada na cabeça do Arditt, cara. Eu vou dar uma olhada. Porque talvez possa ter alguma coisa mesmo. Uh, tem uma entrada. Tem uma passagem secreta aqui, cara. Que isso? Tá, vamos entrar aqui. Nossa, tem vários Omnitrix. Dinheiro dos otários. Money, money, money. Deixa eu ver essa carteira aqui, quanto dinheiro tem? Zero. É, dinheiro sim. Lava rato. Nossa, três Omnitrix X aqui, mano. Ó, e tem Omnitrix normal. O bom que eu já vou até pegar ele, porque eu vou utilizar, né, galera? E caraca, mano. Tem muitos Omnitrix do Arditt. Esse cara realmente tava roubando alguém, cara. Não é possível isso daqui que eu tô vendo. Beleza, por enquanto eu vou ficar aqui com esse relógio tunado aqui. Que eu tenho ele 100% liberado e eu gosto dele. Eu posso virar tipo um insectoide e ainda tunar o insectoide. Eu fico mais forte ainda. Bom, vamos atrás de fazer o nosso Blood Tricks. Antes de ir pro Nether, né, eu tenho que fazer uma picareta. Até porque pra fazer o Blood Tricks eu preciso de terras do Nether, né? Eu não sei se eu tenho aqui no meu baú. Uh, eu tenho no meu baú, cara. Ó a chave do carro do Kevin. Cara, talvez eu já consiga fazer, ó. Fiz o Blood Tricks, fiz o Super Blood Tricks. E pra fazer o definitivo tá faltando só a esmeralda. E pelo jeito, é, eu não tenho esmeralda, né, galera? Eu não vou ter esmeralda porque eu tô pobre, mano. Cara, eu acho que o Arditch talvez possa ter esmeralda. Eu vou fazer uma troca com o Herbert, eu vou fazer uma troca com o Herbert. Porque o Arditch tem muito Omnitrix. Então eu posso trocar algum Omnitrix por esmeralda. Eu acho lucrativo, eu acho que o Herbert aceita. E eu ainda, ó, vou entregar pro Herbert o Omnitrix Reboot. Que eu acho que vai ser o preço desse daqui. E também o Omnitrix Malware, que é bem forte, mano. Eu acho que o Herbert aceita, cara. Espero que ele entre em negociação comigo, esses dois Omnitrix pro esmeralda. Que aí eu já vou ter o Blood Tricks definitivo feito. Olha que coisa fácil. E ó, cliente! Opa, cadê você? Eu aqui, ó. Cara, eu acho que eu vim fazer um jogo que vai ser um mega jogo pra você, mano. Fala comigo, fala comigo. Eu te dou dois Omnitrix em troca de oito esmeraldas. Só que, tipo, é dois Omnitrix bons. Ah, pode ser. Ó, começa primeiro com o piorzinho, que é o do Reboot. Mas ele é melhor do que o Prototipo. E agora vai vir uma coisa boa, hein? Tá bom, ó. O Omnitrix Malware, mano. Quanto você acha que vale de esmeralda? Pô, pode pegar aí umas... Os dois? Pode pegar... Vou pegar 32 esmeraldas? Não, não. Eu vou ser mais gente boa. Eu não vou pegar 32, não. Eu vou pegar só 22, pode ser? Você me salvou, cara. Vou pegar 20. Você me salvou, mano. É de boa, então. Peguei 19. 19. É, eu fui com a vizinhança, parceiro. Beleza, então, é qualquer coisa é só chamar aí. Tamo junto. Muito obrigado aí, véi. Bom, rapaziada. Foi como eu falei. Esses dois Omnitrix eram dois Omnitrix bons e com certeza o Herbert ia conseguir trocar. Até porque ele saiu ganhando. Ele é bem forte. E agora que eu tenho todos os itens, eu posso fazer o Bloodtrix definitivo. Se liga nessa belezura aqui, galera. Vamos equipar ele. Porém, infelizmente, eu não consigo me transformar em nenhum alien desse Bloodtrix. Até porque esse Omnitrix é novo e eu tô com 0 XP. E aqui no nosso servidor, 1 XP conta como 1 alien. Então, cara, eu quero me vingar muito e eu acho que esse Omnitrix é muito forte. Eu fiquei sabendo que ele é realmente muito, muito forte. Então, eu já vou atrás de conseguir esse 1 XP. Pior que eu não tenho nenhuma espada, não tenho nada, né, galera, pra me defender, cara. Deixa eu ver se aqui do meu baú eu consigo encontrar alguma espada ou alguma coisa. Porque aí eu já consigo me defender. Mas os vilões, é, realmente roubaram tudo, galera. Tipo, tudo, tudo mesmo. Cara, eu vou ter que me virar usando espada de madeira mesmo. Na real, eu vou usar uma espada de pedra e vou fazer uma de madeira. Mas eu acho que... Eu acho que dá pra eu conseguir 1 XP com essa espada aqui. Essa espada aqui já é bem básica. Então, provavelmente, eu já consigo fazer aqui o meu 1 XP. Fazer não, né? Conseguir. Até porque já tem até XP flutuando no mar. Bom, rapaziada, e pelo visto, hoje o mar não tá pra peixe, cara. Pela primeira vez, eu não tô encontrando nenhum... Ah! Só foi eu reclamar, apareceu? Os peixinhos que vai dar XP pro Crazinho 1.7. Vamos ver aqui. Só pegar. Perfeito, 1 de XP. E agora eu posso ver o primeiro alien que é desse Omnitrix aqui, que no caso é o Bloodtrix definitivo. E é simplesmente... Oxe, o atômico? Caraca, o primeiro alien é simplesmente o atômico, rapaziada. Que isso? E olha esse atômico que bizarro, mano. Cara, se o primeiro alien é o atômico, o segundo é o alien X? Não tem outra explicação. Meu Deus, eu tô indignado. Tô abismado. Caraca, o primeiro alien é simplesmente o atômico, véi. Mano, como eu tô muito ansioso pra ver qual vai ser o outro alien, eu já não vou perder nem tempo, rapaziada. Eu vou pro Nether pra farmar no Nether, porque eu quero liberar mais alien. Porque os vilões, vai, tem que tomar o troco, cara. Eu quero derrotar os vilões com as minhas próprias mãos antes da guerra. Pra eles verem o gostinho que eu senti, né? Até porque os cara foi lá e me atacou na maldade. Dois contra um e eu tava só andando de carro. Mas beleza, beleza. Eu vou conseguir aqui um pouquinho de XP e já vou derrotar esses vilões, ó. Derrotei aqui um Ghastly. Ghastly não, né? Ghastly é Pokémon, meu Deus. Tá, derrotei aqui o Ghastly. E o Ghastly já me deu aqui um pouquinho de XP, mas não foi o suficiente pra eu chegar no 2 de XP. Mas talvez, eu tô vendo que aqui tem uns esqueletos, uns esqueletos aqui do Wither mesmo. Eu acho que eles me dropam bastante XP. E tem muito XP aqui largado, galera. Muito XP mesmo. Mas vamos ver, ó. Toma. Nossa, é um tapa, cara. Ó, toma que é muito forte. Ó, consegui 2 de XP. Vamos derrotar aqui. Ai, tô pegando fogo, galera. É isso que é o ruim. Mas esse XP aqui, ó. Tô pegando aqui esse XP. Vou pegar mais aquele que tá aqui embaixo. E eu acho que eu já vou ter 3 de XP. Aí, desse jeito, eu vou ter liberado pelo menos 3 aliens. Certinho, 3 de XP. E vamos ver os aliens que eu liberei. Vamos ver. É, era óbvio, né? Era óbvio. Se o primeiro é o Atômico, o segundo é o Alien X, moleque. E olha que Alien X bizonho, mano. Cara, será que por aqui tem algum... Ó, ó. Ó esse cachorro aqui. Será que ele me ataca? Ó, toma. Dei um tapa. Nossa, um tapa derrotou esse cachorro, cara. Meu Deus, um tapa derrotou esse cachorro todo esqueleto, velho. Que isso. Mano, será que por aqui tem algum mutante, galera? Ali tem bastante ossos. Então, talvez pode ter um mutante esqueleto. E aqui também tem uma estrutura. É, tem um mutante esqueleto bem aqui. Cara, eu quero ver se o Alien X desse Blood Tricks Definitivo é um tapa só. Nossa, é um tapa só, galera. É um tapa só, cara. Meu Deus do céu. Eu vou até testar aqui o Blocks. Nossa, ó o Blocks. Tem um Blocks aqui que eu liberei também. O Friagem que eu liberei. Nossa, o Friagem é cabuloso, hein? Tem o Massa Cinzenta. Nossa, o Massa Cinzenta é grandão, galera. Que bicho feio. E também tem o Grava Attack. Nossa, ó o Grava Attack. Cara, mas o mais forte, não precisa nem perguntar, né? É óbvio que é o Alien X. Só virar aqui o Alien X, se liga, galera. Eu vou derrotar esses esqueletos aqui, ó, em um tapa, ó. Derrotado. E o bom que eu vou pegar dinheiro. Eu tava pobre, né? Então agora eu farmei um pouco de dinheiro. E tem mais dois esqueletos aqui, cara. Esses dois esqueletos vai tomar um tapa. Olha esse bicho aqui. Esse bicho aqui é novo. Ele me ataca? Ih, ele vinha me atacar. Tomou uma só também. Cara, é muito... Jogar com o Alien X, galera. Eu fico me sentindo muito poderoso quando jogo de Alien X, ó. Tomou um tapa, caiu. Vou vir aqui andando, tomou um tapa, caiu também. Enquanto eles vão aqui, ó, levantando. Eu vou colocando dinheiro na minha carteira. Levantou? Você vai cair de novo, ó. Calma aí que ele agora não tá tomando dano. Mas agora ele vai tomar dano e vai tomar só um tapa. Ih, não tomou um tapa, hein? Ó, ó. Tá aguentando o Alien X, tá aguentando o Alien X, galera. Caraca. Ó, agora sim, agora sim. Agora foi derrotado. Nossa, é muito dinheiro, galera. Esse aqui já vai ser derrotado logo, logo também, né? E também foi derrotado. Caraca, galera. O Blood Tricks definitivo é muito poderoso. É muito forte. Eu acho que chegou a hora da nossa vingança. Colocar a nossa vingança em prática e me vingar dos vilões. Bom, rapaziada, mas antes de tudo, teremos o nosso Cantinho dos Inscritos. Sim, hoje é a volta do nosso Cantinho dos Inscritos. E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso Cantinho dos Inscritos é o Eric Rian, que fez o Carnetrix Recalibrado. Ele falou na mensagem que esse é o Carnetrix Recalibrado. E o segundo inscrito que vai aparecer no nosso Cantinho dos Inscritos é o Vitor Valdirda, que fez esse desenho muito lindo, muito lindo mesmo, do Biomini Tricks. Cara, eu realmente gostei desse desenho porque tá muito bem feito. Na real, todos os desenhos que vocês fazem pra mim é bem feito. Todos são lindos. E teremos também o desenho do Lucas Simões, que fez literalmente o Crazy Merset falando que tá na hora de virar herói. Muito obrigado, maninhos, por ter mandado o desenho de vocês. Eu gostei de todos e que Deus abençoe a vida de vocês. E teremos também Franciele Almoas e Pocchi Edites, que no caso são dois membros aqui no canal. E eu sei que nesse exato momento vocês devem estar se perguntando... E essa resposta é muito simples. Até porque tem duas maneiras de vocês aparecerem no Cantinho dos Inscritos. A primeira delas é se tornando membro aqui do canal. O modo membro, além de te dar vários outros benefícios, como grupo exclusivo no Discord, acesso antecipado de vídeos, acesso antecipado de Addons, Addon Packs, Mod Packs, tudo que eu jogo e muito mais. O nosso modo membro tá com uma promoçãozinha legal e o primeiro link aqui na descrição. E também tem uma forma que é ainda mais fácil. Basta vocês me seguirem no Instagram, que tá aparecendo aí na tela nesse exato momento, e me mandar qualquer tipo de desenho. Pode ser pixel art, desenho feito à mão, desenho feito no celular, Photoshop, tudo. O importante é ser desenho aqui pro canal. Desse jeito, são as duas formas de vocês aparecerem no Cantinho dos Inscritos. Antes de voltar pro vídeo, vamos dar uma palavrinha. Bom, agora que eu já passei a palavrinha, podemos voltar com o nosso vídeo. Bom, galera, a base dos vilões fica aqui na frente. Eu espero que eles estejam aqui ainda, né? Até porque não tem outro lugar pra eles ficarem. Tudo bem que foi tudo destruído pelaquela TNT. Mas eu quero me vingar, mano. Será que sobrou alguma coisa aqui, velho? Ó, eu vou virar até o Friagem, porque ele é um alien que voa e é um alien rápido até. Mas, meu Deus do céu, mano. Olha isso, cara. Foi literalmente tudo destruído. E eu tô vendo alguém aqui, ó. Eu tô vendo alguém aqui, ó. Ó, ó, ó. Beleza. Alien X. Eu tô vendo alguém, eu tô vendo alguém. Cara, eu quero ver quem é, tá? Mano, é vilão. Certeza que é vilão. Eu sabia que ia ter vilão por aqui. Ele tá logo de massa cinzenta, mano. Ó o pilantra aqui, ó. Ó o pilantra aqui, ó. Quem será que é? Cara, eu não sei quem vai ser, mas eu vou tentar derrotar ele. Ai, ele ficou parado. Nossa, cinzenta querendo fugir, véi. Bom, já que ele tá fugindo, ele não vai me dar opção, galera. Ele não quer vir brigar, mas eu vou brigar com ele, mano. É o Rhinos. É o Rhinos. É o Rhinos. Ó lá, ó lá. Virou quatro braços. Será que agora ele vem pra briga? Virou quatro braços. Virou quatro braços. Vamos lá. Vai. Olha isso, ele tá de Omnitrix X ainda. Toma, toma, toma. Nossa, beleza. Cadê ele? Ele tira dano. Mas eu devo tirar mais, eu devo tirar mais. Eu devo tirar mais. Vamos. Caraca, foge não, foge não. Pena que esse LX é muito lento, galera. Mas essa técnica do voo tá me ajudando. Toma, 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 toma. Uh! Me vinguei do primeiro. Me vinguei do primeiro. Vamos ir atrás do segundo. Ninguém vai sair hoje leso não, rapaziada. Bom, rapaziada, eu tô procurando aqui o segundo vilão faz um bom tempo. E eu... Oxi. E eu não achei ele, véi. Eu achei aqui uma coisa... Que que é estranha? Que que é isso? Nossa, as coisas aqui dos vilões é realmente tenebroso, mano. Literalmente um monstro aqui. Olha isso. Caraca. Mas eu não tô achando outro vilão, hein, galera. Tô procurando, procurando, mas eu não tô achando outro vilão. Provavelmente o Rhinos já deve ter falado pro Fuyuki que eu tô atacando aqui a base com o Alien X, cara. Provavelmente. Mas que pilantrinha, velho. Que pilantrinha. Mas beleza, tô voltando aqui pra vila e... Oxi! Ah, não. Ah, não. Você é muito cara de pau, não é possível. Não é possível que eu tô vendo isso. Você é muito cara de pau, né, mano? Que que é isso? Que que você tá fazendo na vila dos heróis, mano? Mano, eu queria fazer uma visitinha, não posso? Não pode, mano. Mano, crendo ou não, eu também moro aqui. Eu já li a minha casa. Cara. Ué, eu tô sem casa agora, queres que eu morar onde? Tem que morar na minha casa antiga, né? Mano, você não vai fazer nenhuma maldade aqui? Mano, eu não prometo nada. Não, não vou fazer maldade nenhuma. Eu vou te derrubar, mano. Vou lá, sério. Eu não vou fazer nada. Você dá no menos a sua palavra. Enquanto eu morar aqui, eu não faço nada. Mano, você sabe que daqui a três dias vai ter a guerra final, né? Eu sei. Vamos fazer algo justo, então. Vamos fazer uma batalha. Se eu ganhar, eu deixo você ficar aqui, mas você vai ter que dar palavra que não vai fazer nada. Tá. E se você ganhar, bom, aí você faz o que você quiser. Ah, ok. Pode, pode, pode. Vamos lutar fora da vila, né? Porque não tem nem como a gente lutar aqui. Eu acho que aqui tá bom. O que você acha? Tá, aqui eu não consigo lutar, então. É, a gente vai ter que lutar, mas você vai, mesmo se eu ganhar, então, você vai cumprir sua palavra. É, o quê? Você é daqui da vila? Não, não. Você pode ficar, mas de não fazer nenhuma maldade na vila. Ok, tudo bom. Demorou, vai. Já escolhi meu alien. Ah, então deixa eu pensar bem. É que eu tenho muito Omnitrix. Mano, você é muito cara de pau, velho. Você é o cara mais, você é o cara de pau que eu mais conheço, mano. Além de cis? É, do Bloodtrix. Hum... Tá, ok. Então, pra igualar... Oxi, você vai de fantasmático? Eu vou de Bander as fantasmas. Ah, pode crer, então. Eu fico, quando você falar já, eu vou pra cima de você, meu parceiro. Oxi, que isso? Beleza, então. Valendo? Tá, valendo, então. Nossa, então vai. Que isso, você é muito forte, mano. Você é muito forte. Você desiste? Desisto. Desisto. Meu Deus. Tá o seu relógio, eu peguei ele sem querer. O César ficou com coração. Que reação boa, moleque. Então, trato feito, então. Você pode ficar na vila por um tempinho, por algum... Um dia. Um dia. E sem fazer maldade. Tá, ok. Um dia. Oh, acho que o Omnitrix não cabe no seu pulso, não, mano. É, ele é meio gigante, mas... Eu acho que você tem que malhar. Você que tá sem braço, hein, velho? Tá. Quando é que vai malhar, então, até a final? Nossa, gostei. Demorou, então. Demorou. Oh, esse cara é muito ousado, mano. Ele é um vilão que eu não consigo não gostar dele, tá ligado? Ele é um vilão muito da hora. Mas, beleza. Ele vai se ver comigo na final. Na final, eu vou derrotar ele. Faltam apenas três dias para o nosso último duelo. Tchau, tchau.